Toda criança quer crescer E todo mundo quer, e todo mundo quer saber De onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai Por que é que sobe, por que é que cai, pois todo mundo quer Toda criança quer, toda criança quer crescer Toda criança quer ser um adulto E todo adulto quer, e todo adulto quer crescer Para vencer e ter acesso ao mundo E todo mundo quer, e todo mundo quer saber De onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai Por que é que sobe, por que é que cai, pois todo mundo quer Toda criança quer, e toda criança quer crescer Toda criança quer ser um adulto E todo adulto quer, e todo adulto quer crescer Para vencer e ter acesso ao mundo E todo mundo quer, e todo mundo quer saber De onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai Por que é que sobe, por que é que cai, pois todo mundo quer Toda criança quer, e toda criança quer crescer Toda criança quer ser um adulto Que todo adulto quer, e todo adulto quer crescer Que todo adulto quer crescer Que todo adulto quer crescer Para vencer e ter acesso ao mundo E todo mundo quer, e todo mundo quer saber De onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai Por que é que sobe, por que é que cai, pois todo mundo quer TINGUER Estrella